Ei, Maria Clara, tu cortou o cabelo? Não, eu tenho que espalhar. Ei, Maria Clara, tu cortou o cabelo? Não, eu tenho que espalhar. Esse vídeo que você acabou de ver é uma homenagem à Maria Clara. Ela, que quando eu mais precisei de forças, ela me deu. Uma criança que passava pela mesma coisa que eu. Eu não sei dizer porquê, eu não faço ideia e me pergunto até hoje porquê eu me curei e ela não. Mas eu já estou aqui para dizer que talvez ela foi a minha inspiração e hoje talvez eu seja a sua. Eu não sei o que você está passando, mas o que eu aprendi com essa garotinha é que não importa o que a gente estiver passando, que a gente continue sendo luz, sendo inspiração, sendo amor, sendo gentil, elegante e generosa. Que mesmo nos nossos piores dias a gente tenha fé e que a gente possa subir para a vida. Que possamos deixar um legado, assim como a Maria Clara, de inspiração. Que enquanto a gente estiver aqui, tiver a oportunidade de abrir os olhos, que a gente faça valer a pena. Que a gente faça jus ao legado que ela deixou. Que foi sobre se divertir, sorrir.